Oi minhas preciosas e meus preciosos aqui do nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui e quem for novo aí vou pedir que você se inscreva para estar me ajudando aqui gente tá a bater aqui o meu tão sonhado CSK, ok gente? E então é isso, vamos almoçar hoje gente, eu tenho aqui abóbora, né? Ó, cenoura, isso aqui é abóbora, né gente? Eu cozinho ela com casca porque invita que ela desmanche na panela, ó Aí a casca gente, isso aqui também é bem saudável, eu como com tudo, ó Né? Mais saudável A catiara é pra porta, asinha de frango, né? O pezinho, quem gosta O pescoço gente, tem aqui também um pedacinho do peito de frango, né? E vamos comer gente Não sei se vocês vão conseguir aqui ver direito, né? Mas tá aqui essa maravilha Assim gente, a pedindo, a pedido do De Edu Matos Né? Aquele pedido pra poder eu falar aqui, né? Um pouco dos meus relacionamentos Vou tá atendendo o pedido de vocês Um beijo pra você Edu Matos E gente Vou comer de mão aqui, né? Pra relembrar aqui Hum A infância, sabe? Aquelas crianças aqui com o macarrão com a mão Ó Hum Ó Gente, é impossível gravar aqui pra não ter barulho, viu? Aqui é cachorro, é criança Vou colocar aqui aquele molhozinho aqui pro cima, ó Delícia Gente, a abóbora tá bem docinha Então vamos lá, né? Não vou enrolar hoje Então Meu primeiro Hum Já vou o cabelo pra trás pra não melar, gente Meu primeiro relacionamento Eu tinha 17 anos Né? Eu namorava com o rapaz Morava na roça, gente Eu namorava com o rapaz Que veio a ser o pai da minha filha mais velha Né? E Minha mãe não se dava bem com a família dele Né? Meus pais Somente minha mãe Então ela não queria Aí a gente namorava escondido Aí quando foi uma vez Ela deu fraga Né? Na gente Porque Foi lá chamar meu pai Dizendo que meu tio tava passando muito mal Então meu pai foi Eu também fui, né? Aí chegando lá ele também tava Aí depois que a gente saiu de lá Pegou meu tipo médio e tal Né? A gente ficou parada assim no caminho Conversando Aí minha mãe chegou Aí falou bem assim Quer dizer que Você sai pra poder ver seu tio doente E tá conversando no meio do caminho Tá namorando Aí Ela pegou bem assim, gente Do nada Não tô contando mentira Nada que eu conto aqui, gente Eu tô contando a verdade pra vocês Até porque minha família assiste meu canal, sabe? Meu filho Minha irmã Entendeu? E também eu não gosto de negócio de mentira O que eu falar pra vocês aqui É tudo fato Vem pra você comigo, sabe? Aí Ela olhou pra ele assim Ele falou assim Você gosta dela? Você gosta dela? Sabe como é que era antigamente, né? Os paeiras mais rígidos Aí ele falou Gosto Aí ela falou assim Só levar pra sua casa Assim Resumindo A gente ficou assim Sem saber o que Ele ficou assim Meio assim parado, né? E aí ela saiu Não deixou voltar pra casa Né? Aí A gente chegou na casa Da mãe dele A mãe dele morava na casinha de Taipa Eles moravam na casinha de Taipa, gente É o que, Catele? Catele Aê, me melou A galinha Eles moravam, gente Na casinha de Taipa Onde é que é que é que é que é que é que é Dá uma Dá uma Filha, mamãe Eles moravam na casinha de Taipa O chão era batido de barro Aí ele chegou comigo Ela ficou sem entender nada Ficou assim Olha a gente E a gente passou pro quarto dele, né? Aí nesse dia em diante A gente passou a viver junto Eu tinha 17 anos Aí Logo depois eu engravidei Que era minha filha, né? Já fazia 22 anos Hum, gente Lá eu passava uma fome Com 17 anos Ele Era mais velho que eu Só que Ele não tava trabalhando Morava com a mãe Ó, foi uma coisa tão triste na época Peraí, Catina Uma coisa tão triste, gente Que Mãe, mãe Essa aqui é a mão É Mãe, mãe Isso aqui é a pé Deixa eu conversar, mãe Ó Tava na casa O irmão deles Entregada A punhada Ele A mãe dele Ainda chegou eu, né? Hum Ela começou a me marcar Ela não gostava de mim Ela matava uma galinha assim Do quintal, né? Aí ela comia Todo mundo comia Todo mundo Ela fazia o prato dele E deixava só o dele Não deixava pra mim Né? Porque como era uma família Que não gostava da minha mãe Entendeu, gente? Vocês só entenderam? Que assim Não se dava bem com a minha família Com a deles E nem eles com a minha Então ela me marcava Aí ele pegava do dele E dividia pra mim E aí chegou um tempo Que ela foi embora E ficou nós dois morando Nesse barraquinho Gente Era um barraco mesmo De barro Todo de barro O chão era de barro Cada buraco Eu não tinha cama Ele não tinha cama A gente não tinha Então a gente dormia Em cima de uma esteira No chão Eu dormia Eu amanheci com minhas costas Todas Eu amanheci com minhas costas Muito doendo Muitas dores no corpo De estar dormindo Naquele chão Nos buracos Né? E aí Chegou a época Que Que ela foi embora, né? A gente ficou lá Continuou dormindo no chão Ela dormia numa cama Que era uma furquinha De madeira de pau, né? O pessoal fazia muito E O que que acontece? Aí foi o que a gente passou Mais necessidade mesmo Aí veio a minha gravidez Mano Eu fiquei grávida Da minha menina Comecei A gente não tinha com o que me alimentar Eu cansei de estar assim E ficar tonta Tonta mesmo de fome Você que é tonta de fome E ele não conseguia nada pra fazer Não fazia nada Eu não sei Não trabalhava Eu tonta de fome Comecei a emagrecer A ficar pálido Daí uma vez Chegou meu tio lá Irmão da minha mãe Do meu pai Tio Antônio Vivendo a minha situação, né? Deu magra Aí chegou e Procurou minha mãe Meu pai, né? E falou Que linda Já ouvia? Você tem visto, Kátia? Tá Aí eles falaram que não, né? Aí meu tio pegou e falou Eu ouvi ela lá E ela tá acabada Tá magra Tá grávida Né? Aí Depois de um tempo Aí meu pai pegou Pera aí, Kátia Aí minha mãe me chamou Mas meu pai E mandou a gente se mudar Pra casa deles Aí eles fecharam Um fundo pra gente Né? E me aceitaram de volta Com ele, né? Aí Eles vinha É, fizeram assim Dividiram, né? O cômodo da casa Tiraram dois cômodos pra mim Que era um quarto Eu acusei aquela sala e tudo Eu não tinha nada Nada de imóveis Aí minha mãe comprou Um colchão pra gente E a gente ficou morando Com eles lá Aí A barriga foi crescendo Crescendo, né? Foi pra gente Médico e tal Aí chegou o dia De eu ganhar neném Aí Eu me lembro Que como eu tinha 17 anos Aquele tempo eu era beijo Nem andava direto Não sabia nem andar direito Na cidade, né? Ele deu dinheiro Pra minha mãe Comprar o enxoval Aquele enxovalzinho Pense no enxoval Dos meus filhos Que teve enxoval Fuleiro mesmo Foi minha filha, sabe? Aí Mãe veio Comprou os negócios Aí fiz outra ação, né? Deu que era menina Pão, chegou o dia Ele ganha neném Duas vezes Ele veio pra mim bater Durante a gravidez Mas Depois ele recuava, sabe? Aí Ganhei neném Aí sim Aí mãe comprou Outro pedaço de terra Que minha mãe Viva comprando assim, né? Se mudando Aí minha mãe pegou Eu já tinha se mudado Na época já Deu ganhar neném Minha mãe já não tava Mais morando Na frente Ela deu o fundo pra gente Ela já tinha se mudado Deixou a casa pra gente Toda, né? Ela se mudou Aí eu fiquei namorando Com ele várias vezes Várias vezes não Duas vezes, né? Ele veio pra mim dar papo E tal Mas não Só dizer que ele deu Não deu, gente Ele vinha pra dar Mas acho que ele pensava Do rezeiro Não sei E não dava, né? Com 17 anos Aí minha mãe se mudou Mas meu pai Eu fiquei lá Aí quando eu ganhei neném Né? Fui passar resgada Com minha mãe Fui passar resgada Na cara da minha mãe Aí Minha mãe Ela vivia dizendo assim Ah, eu não gosto Dessa família Você tem que sair Dessa família Porque não sei o que Sabe? Aí Beleza Aí teve uma festa Do dia das crianças Em um lugar lá E eu fui Minha filha tava novinha ainda Aí eu fui Ele chegou lá Né? Sim, mas tinha acabado Resgada Mas eu não ia dar Na cara da minha mãe Aí ele chegou lá Aí perguntou por mim Aí minha mãe falou assim Ah, ela saiu Foi pra tal lugar E aí ele não gostou Aí beleza Quando eu cheguei Minha mãe falou Bem assim Kátia O pessoal aqui Me chamou de Kátia É A Dilso Teve aqui o nome dele É Dilso, né? E aí ele perguntou pra você Eu falei que você não tava aqui E aí ele saiu Não gostou não Aí beleza É que quando é mais tarde Ele chega Aí me chamou No pintal E aí falou bem assim, né? Ó, a partir de hoje Ah, não vai seguir Se algum Aí eu não te devo Satisfação mais da minha vida Nem você Me deve da sua Aí eu falei Beleza Eu já não tava assim Porque, né? Assim, era muito atrito Da família, sabe? Aí eu falei Beleza Aí Vou tirar a cara De meus pais Só que era Tanta humilhação Meio exalicórdia Aí Quando eu tava com três meses Aí ele me procurou Três meses depois E aí me chamou Me pediu pra voltar, né? Falou que tinha pensado melhor Que era pra poder a gente voltar Queria a nossa filha junto Só que aí Eu não queria ir mais Eu falei Não, a decisão você tomou Quando lá na frente, né? Quando você chamou E falou que não tava mais afim Não dá Não quero voltar mais não Aí pronto Não voltei mais A gente não voltou Aí ele chegou O mundo dele Eu fiz o meu Né? Hoje minha filha Tem Ela faz 22 anos agora 27 Foi muita luta pra esse homem Dar pensão Tinha que entrar na justiça Tudo Ele deu Durante três meses Depois parou Só que a justiça Foi atrás dele Depois de, ó Você vê que minha filha Tava com três meses Quatro meses Quando eu Entrava na justiça Ele deu durante três meses Durante seis meses De vida dela Depois não deu mais Quando a justiça agiu Gente Ela já tava com dez anos Né? Aí o que é que acontece Meus amores Ele teve que vender A casa dele Para não ir preso E pagou Os atrasos todinho Né? Pagou os atrasos todinho Para poder quitar A dívida da pensão Né? Isso é um alerta Para muitos homens Que não gostam de dar pensão Né? Tem uns filhos E não liga E Minha filha Aí na época Ela era de menor Aí o que foi Que a gente fez A gente comprou Um terreno Para ela Hoje em dia Ela tem o terreno Dela Né? Tem a casinha dela O terreno Que é um lote grande Na roça Que foi com o dinheiro Da pensão Né? E hoje em dia Ele vende a vida Para lá Hoje em dia Até gente Assim Já foi do zona Né? Hoje em dia Ele já encontra Meu pai Já conversa de boa Com minha mãe Fala que vai lá Visitar ele Sabe? Acho que a mágoa Passou De todo mundo Sabe? Porque na verdade A intriga toda Era por causa Da mãe dele As irmãs Mas a mãe dele Já faleceu Já usamos a trote Então mudou tudo Sabe? Meu pezinho de galinha Né? E essa É uma parte Do meu relacionamento Tá? Agora eu tenho Dois filhos Que é gêmeos Que tem uma história Daí também Né? Que foi depois Quando eu fiquei solteira Né? Uma história Do pai dele Né? Aí Homem mentiroso Sabe? Mas que aí Vai ficar Pro próximo vídeo Gente Então se vocês Quiserem saber Aqui Tá? Deixem no comentário Aí Hashtag Eu quero Cara Eu vou contar Pra vocês Essa daí Também é uma história Nossa Bem sabe Vocês vão gostar De ouvir Sabe? Então aqui Ó Mãozinha Eu fiz um vídeo Aí Gente Que o vídeo Começou a ficar Com 14 minutos E aí Eu encerrei Sem terminar De comer Né? Só que Surgiu Um comentário Aí Se não Era pra você gravar Até o final Até terminar Não importa Então Vamos Ah sim Aí Teve uma pessoa Que comentou Né? Que Tem as pessoas Que ficam incomodadas Ficam assim Incomodadas Né? Ai Você come falando Não sei o que Nossa Já é costume Gente Sabe? Gente Como tem costume Estou tomando um suquinho De maracujá É um negócio De açúcar Já é costume Não me engasgo Não Não me entalo Não Sabe? Aí comer de mão Também Comi tanto De mão Assim na minha vida Na minha infância E aqueles pirão Gente Quer ver? Coisa Fato Tripa Buxo Frito Língua de boi Você comer com pirão De água fria Cortado Cebola Tomate Nossa Coentro É muito demais Fazer aqueles bolinhos Ó Nossa Muito bom Sabe? Eu sou acostumada Eu tenho outras pessoas Que falam Mulher Fala de boca fechada Aqui nada Eu falo da forma Que eu quiser Fala lá, né? Estou contando Meu caso aqui Para vocês Não tem como eu comer Se eu faço assim Como é que eu vou contar A história para vocês Gente Esse povo, hein? Muito cheio de frescura Cheio de mimimi Pó, pó, pó Tô nem aí Beijo, meus amores Tchau Fiz todos com Deus E até o próximo vídeo Limpei o prato, tá? Gente, eu tô com isso aqui Tudo ardendo da pimenta Redondo o nariz Tá pegando fogo Então é isso, meus amores, tá? Eu espero que vocês assistam Esse vídeo todinho Beijo